Rosa 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 Saia 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 Relógio 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 Fogão 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 Batida 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 Ombro 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 P P P P P P Urand 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 Grande Cibonete 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 Pai 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 Rosa 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 Saia 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 Relógio 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 Fogão 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 Pé Grande Grande Cibonete Cibonete Pai Pai Pergunte 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 Visita 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 Vizita Punt 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 Finum 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 Estar 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 Frente 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 Compreendo 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 Conduzir 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 Agora Falar 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 Pergunte Pergunte Visita Visita Ponte 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 Fino 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 Estar Estar F keto Pergunte Jo Falo Enerto Audio CONDUZIR CONDUZIR AGORA AGORA FALAR FALAR LENTO 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 IRMÃ 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 TESTE Teste. 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 Estude. 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 Antes. Ench. 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 Ponta P. Ponta P. Ponta P. Ponta P. Homem. 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 Clube. 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 Machucar. 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 Rainha. 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 Lento. Lento. Irmã. Irmã. Teste. Teste. Estude. Estude. Antes. Antes. Ponto. 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 Machucar Rainha Rainha Sal 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 Espelho 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 Profundo 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 Folha 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 Exposição 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 Vestem 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 Tornar-se 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 Noite 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 Pintura 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 Friado 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 Sal Sal Espelho Espelho Profundo 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 Folha Folha Exposição Exposição Friado Pintura Friado Friado Melão 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 Gastar 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 Bebe 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 Mãe 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 Primo 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 Porquê 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 Estrela 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 Luta 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 Pessoas 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 Botão 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 Melão Melão Gastar Gastar Bebê Bebê Mãe Mãe Primo Primo Porquê Porquê Estrela Estrela Luta 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 Pessoas Pessoas Botão Botão Oro 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 Eu 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 Experimentares 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 Dicionário 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 Chave 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 Sá, 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 Aze, 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 Aze. Caminhava, 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 Perdão, Perdão, Perdão. Ouro, Ouro, Eu, Eu. Experimentar, Experimentar, Dicionário, Dicionário, Chave. Chave, Preto, Preto, Chá, Chá. Asa, Aze, 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 A Duentes Banco Banco Chão Largo 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 Precisar 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 Festa 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 Próximo 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 Coelho 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 Milhão 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 Doente 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 Banco 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 Chão 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 Largo 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 Precisar 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 Festa 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 Próximo 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 Joelho Joelho Milhão 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 Nunca 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 Leste 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 Glás Guás Glás 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 Caso Casa 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 Início Lápis 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 Amiga 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 Manter 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 Aluna 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 Deus 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 Olá 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 Leste 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 Gás Gás Casa 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 Início 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 Lápis Lápis Amiga 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 Deus Olá Olá Óleo 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Água 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 Banco 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 Jardim 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 Estrada 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 Livre 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 Passeio 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 Através 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 Óleo Óleo Do que? Do que? Água 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 Banco 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 Jardim 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 Estrada 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 Através Através Chuva 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 Acima 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 Supermercado 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 Banda Vanda 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 Esqueço 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 Computador 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 Galinha 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ampla 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 Cozinha 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 Chuva Acima Acima Supermercado Supermercado Banda Banda Esqueço Esqueço Computador Computador Galinha 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 Duas vezes Duas vezes Ampla Ampla Cozinha 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 Cantares 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 Facto 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 Bandeira 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 Mudir 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 Ódio 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 Registro 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 Cedo 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 Loja 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 Boa 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 Palavra 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 Cantares Cantares FACTO FACTO BANDEIRA BANDEIRA MOVER MOVER ÓDIO REGISTRO 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 CEDO CEDO LOJA LOJA BOA BOA PALAVRA PALAVRA CHANTAR 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 CIRCUL 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 POBRE POBRE VESTIDO 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 EM 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 Rocha 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 Cama 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 Tijela 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 Laranja 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 Acampamento 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 Chantar 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 Círculo Círculo Pópto 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 Vestido Vestido Em Em Rocha 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 Cama 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 Tijela 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 Laranja Laranja. Laranja. Acampamento. Acampamento. Cor. 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 Difícil. 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 Cesta. 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 Sair. 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 Branco. 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 Oeste. 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 Filho. 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 Ovalha. 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 Guarda-Chuva. 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 Irmão. 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 Cor. Cor. Difícil. Difícil. Cesta. 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 ordinary. Saindo. Sair. Branco. Branco. Oeste. Oeste. Filho. Filho Ovelha Ovelha Guarda-chuva Guarda-chuva Irmão Irmão Mau 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 Barco 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 Usar 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 Faca 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 Cuam 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 Cidade 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 Bem-vinda 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 Metrol 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 Video 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 Entrol Interruptor Coro collapse Interrel Interruptor Mau Mau Barco Barco Usar Usar Faca Faca Como Como Cidade Cidade Bem-vinda Bem-vinda Metabol Metabol Video Video Interruptor Interruptor Conjunto 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 Coisa 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 Gostar 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 Calça 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 Endereço 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 História Comida Cheveiro Baixa 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 Maio 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 Conjunto Conjunto Coisa Coisa Gostar Gostar Calça Calça Endereço Endereço História História Comida Comida Cheveiro Cheveiro Baixa 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 Maio 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 Plano 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 Março 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 ela, 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 sapato, sapato, sapato. sapato, diário, 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 balão, 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 balão. balão, termina, 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 termina. gelo, gelo, gelo. piquenique, piquenique, piquenique. piquenique. devo, 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 devo. plano, 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 março, março. ela, 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 sapato, sapato, diário, diário, balão. balão, balão, termina, termina. gelo, gelo, gelo. piquenique, piquenique. devo, 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 suave, 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 suave. conhecer, 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 conhecer. Escolher 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 Pauzinho 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 Grosso 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 Acertar 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 Debaixo 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 Sul 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 Trazer 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 Debe 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 Suave Suave Conhecer 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 Escolher 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 Pauzinho Cozinho Cozinho Vasco Grosso 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 Acertar 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 Debaixo Debaixo Sul Sul Trazer Trazer Deve Deve Arroz 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Canto 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 Mudança 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 IC 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 Cidade 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 Rádio 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 Garrafa 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 Meia 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 Arroz 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 Esta noite Esta noite Esta noite Canto 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 Cidade. Rádio. Rádio. Garrafa. Garrafa. Cortar. Cortar. Meia. Maia. Saia. 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 Pronto. 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 Quadrado. 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 Notícia. 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 Montanha. 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 Por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Pogaço. 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 Pogar Prazer 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 Escola 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 Bergar 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 Ceia Ceia Pronto Pronto Quadrado Quadrado Notícia Notícia Montanha Montanha Porquê Porquê Pogaço Pogar Pogar Prazer Prazer Escola Escola Bergar 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 Copo 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 Amarelo 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 Colina 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 OU O O O O Rij 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 Lista Lista Rista Lista Rista Lista Avião 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 A A A A Pequeno 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 Lição 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 Copo Copo Amarelo Amarelo Colina Colina O O Rai Rai Lista 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 Avião Avião A A A A Pequeno 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 Lição 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 Ar 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 Coel 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 Alongu 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 Dinheiro 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 Lavo 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 Café 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 Areia 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 Tempo 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 Consertar 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 Creme 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 Ar Ar Colher Colher Ao longo Ao longo Dinheiro Dinheiro Lavo 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 Café 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 Areia Areia Tempo 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 Consertar 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 Creme 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 Ano 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 Desenhar 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 Velozes 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 Salada 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 Crescer 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 Faz 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 Lançar 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 Que 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 Viagem 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 Espaço 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 Ano 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 Desenhar Desenhar Velozes Velozes Salada 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 Crescer 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 Faz Faz Faz. Lançar. Lançar. Que? Que? Viagem. Viagem. Espaço. Espaço. Trabalhos. 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 Sombrio. 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 Eles. 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 Por sorte. Por sorte. Por sorte. Por sorte. Olavo. 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 Pegue. 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 Centro. 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 Corre. Corre. Corre Corre Frio 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 Paredes 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 Trabalhos Trabalhos Sombrio Sombrio Eles Eles Por sorte Por sorte Ao lado Ao lado Pegue Pegue Centro Centro Corre Corre Frio 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 Paredes 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 Rir Paredes Transportar 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 Mão 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 Seguro 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 Uralha 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 Mecaco 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 Macaco Equipe 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 Família 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 Tempo 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 Pássaro 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 Rir Transportar 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 Mão Mão Seguro Seguro Orelha 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 Família Templo Templo Pássaro Pássaro Tigre 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 Neve 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 Também 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 Câmara 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 Fique 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Açúcar 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 Com 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 Mesh 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 And Um Também O Também C�니다 Câmara. Câmara. Fique. Fique. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Açúcar. Açúcar. Com. Com. Mesh. Mesh. Gosto. Gosto. Cavalo. 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 Quam. 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 Impressão Baixo Osso Sempre Manhã Somente Motor 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 Escritório 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 Cavalo 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 Comum Comum Impressão 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 Baixo Baixo Osso 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 Sempre Sempre Manhã 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 Somente Somente Motor 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 Escritório 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 Esquerda 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 Alto, 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 alto. Exercício, 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 colocar, colocar, colocar. Cuca, suco, 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 suco. Messia, messia, messia. Messia, assim, 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 assim. Bolu, bolu, bolu. Bolo, ilha, 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 ilha. Esquerda, esquerda, igreja, igreja, alto, alto, exercício. Exercício, colocar, colocar, suco, suco. Maçã, maçã. Maçã, assim, assim. Bolo, bolo. Bolo, ilha, ilha. Começar. 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 Lago. 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 Vem. 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 Almoço Piloto 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 Leva 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 Aniversário 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 Em breve Em breve Em breve Sem 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 Começar Começar Lago Lago Vem Vem Quieto 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 Almoço Almoço Piloto Piloto Leva 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 Aniversário 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 Sem 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 Uma vez Cuidado Casar De praia De praia De praia Placa 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 Forte 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 Gordura 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 Quem 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 Refeição 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 Assento 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 Cuidado 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 Casar 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 Somente de praia Com ditadura Congresão de praia Gordura. Quem? Quem? Refeição. Refeição. Assento. Assento. Luminária. 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 Corpo. 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 Polícia. 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 Lá. Trois. Pla. Pla. Goonbes. 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 Música 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 Love you Love you Love you Lábio Love 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 Socorro 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 Esperança 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 Luminária Luminária Corpo Corpo Polícia Polícia Lá Lá Rompas Rompas Música Música Lábio 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 Quando Nota 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 Linha 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 País 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 Cheio 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 Longo 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 Concede 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 Grez 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 Númer 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Quando 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 Nota 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 Linha 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 País 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 Cheio 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 Longo 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 Concede 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 Greve, greve, número, número, período de férias, período de férias, todos, 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 prato, 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 bolsa, 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 junts, 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 frango, 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 de volta, de volta, de volta, de volta, sentar, 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 faço, 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 eu, 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 lindo, 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 todos, 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 prato, prato, bolsa, 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 junts, junts, frango, frango, de volta, de volta, de volta, de volta, sentar, 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 faço, 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 ele, ele, lindo, 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 rosa, 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 rosa Fresco Fresco Enviar 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 Golpe 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 Barato 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Cabeça 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 Perna 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 Folha 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 Casa Rosa Semana Semana Fresco Fresco Enviar Enviar Golpe Golpe Barato Barato Café Café da manhã Café da manhã Cabeça Cabeça Perna 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 Folha 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 Fora 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 Excelente 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 Limitar 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 Sentir 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 Sonho 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 Castanho 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 Gritar 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 Peixe 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 Brinquedo 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 Livro 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 Fora Fora Excelente Excelente Limitar 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 Sentir 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 Sonho 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 Castanho Castanho Gritar Gritar Peixe 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 Brinquedo 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 Livro 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 Bola 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 Mundo 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 Queijo 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 Estranho 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 Nós 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 Diversão 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 Serviço 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 terra, 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 sobre, sobre, sobre. Entre, 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 bola, bola, mundo, mundo, queijo, queijo, estranho, estranho, nós, 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 diversão, diversão, serviço, serviço, terra, terra, sobre, sobre, entre, entre, novo, 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 tubo, 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 bonita, 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 lavar, 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 chegar, chugaz, 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 chugaz Aguarde 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 Toque 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 Fruta 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 Surpresa 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 Novo Novo Tuvo Tuvo Bonita 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 Lavar Lavar Chegar Chegar Sala 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 Aguarde Aguarde Toque 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 Fruta 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 Surpresa 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 Mapa 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 Contagem 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 Quiluroso 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 Pedra 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 Sujo 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 Dirigir 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 Carimbo 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça Camisa 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 Mapa 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 Contagem Contagem Quiluroso Quiluroso Cantagem Pedra 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 Sujo Sujo Encontrado Onde Carimbo Fumaça Fumaça Camisa Camisa Introduzir Introduzir Queimar 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Perigoso 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 Criança 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 Verão 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 Descansar 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 Lua 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 Mentira 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 Depois de Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Queimar Queimar Muito de Muito de Perigoso Perigoso Criança Criança Verão Verão Descansar Descansar Lua Lua Mentira Mentira Depois de Depois de Giste cera Giste cera Bicicleta 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 Pera 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 Poucos 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 Mercado 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 Dança 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 Tarde 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 Colfinho 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 Ter 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 Selva 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 Abaixo 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 Bicicleta Pera 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 Poucos Poucos Mercado 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 Dança 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 Tarde 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 Selva. Selva. Abaixo. Abaixo. Morto. 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 Pensar. 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 Caixa. 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 Venia. 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 Tchau. 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 Afroguete 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 Estúpido 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 E E E E Legal 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 Trabalho 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 Morto Morto Pensar Pensar Caixa Caixa Venha Venha Tchau Tchau Afroguete Afroguete Estúpido Estúpido E E Legal Legal Trabalho Trabalho Trem 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 Aqui 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 Recioso 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 Teão 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 Leão Discar 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 Uva Caneta 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 Caminho 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 Caminhar 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 Mandares 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 Trem Trem Aqui Aqui Recioso Recioso Leão Leão Discar Discar Uva Uva Caneta Caneta Caminho 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 Caminhar Caminhar Mandares Mandar Muitos 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 Lidar Lidar Com Lidar Com Lidar Lidar Com Boneca 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 Baneca Tampa 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 Perce 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 Metade 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 A rua A rua A rua A rua Violão 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 Tia 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 Porco 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 Muitos Muitos Lidar 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 Com Baneca Baneca Tampa Tampa Pertes Perce 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 Metade Metade A rua A rua A rua Violão Violão Tia Tia Porco Porco Tamanho 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 Hoje 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 Morango 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 Borda 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 Predires 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 Filha filha pista anel peça pesa pesa peça par 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 tamanho tamanho hoje hoje morango morango borda borda bar para ver se para ver se para ver se 있었 hus Anel, peça, peça, par, par, escrever, 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 tomate, 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 tipo, tipo, por, 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 fazer compras, fazer compras, fazer compras, fazer compras, tiú, 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 sino, 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 cabelo, 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 atrás, 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 com fome, com fome, com fome, com fome, com fome, escrever, escrever, tomate, tomate, tipo, 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 por, por, fazer compras, fazer compras, Tio, tio, sino, sino, cabelo, cabelo, atrás, 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 com fome, 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 com fome Jogos 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 Justo 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 Senhora 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 Film 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 Dia 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 Despertar 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 Jogos Jogos Encontrar 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 Campo 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 Ontem Ontem Jogos Jogos Justo Justo Senhora Senhora Filme Filme Dia Dia Despertar 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 Ligar Ligar Encontrar Encontrar Campo Campo Vapor 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 Vermulho 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 Teroto 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 Dó 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 Inverno 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 Cheiro 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 Rápido 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 Modelo 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 Pato Certo 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 Vapor Vapor Banulho Banulho Teroto Teroto Dó Dó Inverno Inverno Cheiro Cheiro Rápido Rápido Modelo 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 Pato Pato Certo Certo Guerra 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 Vegetal 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 Dar 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 Fácil 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 Coração 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 Parque 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 Ganhar 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 Rico 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 Cozinhar 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 Qualquer 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 Guerra Guerra Vegetal Vegetal Dar Dar Fácil Fácil Coração Coração Parque 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 Ganhar 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 Rico 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 Cozinhar 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 Qualquer Qualquer Vai 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 Tempestade 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 cava madeira senhorita export export som 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 vejo 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 o suficiente 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 Boca 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 Cada Madeira Madeira Senhorita Senhorita Exporte Exporte Som Som Vejo Vejo O suficiente O suficiente Boca Boca Do 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 Aldeia 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 Fechares 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 Biblioteca 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 Aeroporto Aeroporto Para 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 Loja 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 Vaca 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 Idiota 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 Importam 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 Do 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 Aldeia Aldeia Fechar Fechar Biblioteca Biblioteca Aeroporto Aeroporto Para 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 Longe 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 Vaca 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 Idiota 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 Importam 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 Dedo 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 Braço 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 Então 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 Pausa 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 Resources Pe lan len다 Pele 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 Molhado 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 Avô 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 Feliz 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 Cinzento 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 Curso 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 Dedo Dedo Braço Então Então Pausa Pausa Papel Papel Molhado Molhado Avô Avô Feliz 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 Cinzento 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 Curso Curso Amor 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 eu vou eu vou eu vou eu vou tinta 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 comer 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 famoso 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 clima 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 tulipa tulipa você 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 medicu 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 Médico Robô 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 Amor Amor Eu vou Eu vou Tinta Tinta Comer Comer Famoso Clima Clima Tulipa Tulipa Você Você Médico Médico Robô Robô Minuto 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 Passar Passar Seu 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 Tambor Tambor Muito 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 Tento 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 Ponto 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 Grupo 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 Viado 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 Cenário 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 Minuto Minuto Passar Passar Céu Céu Tambor Tambor Muito Muito Teto Teto Ponto Ponto Grupo Grupo Viado 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 Cenário Cenário Sorriso 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 Bravo 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 Hamburger 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Velho 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 Gato 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 Pescoço 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 апéu Chapéu 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 Encontro 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 Futebol 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 Sorriso Sorriso Bravo Bravo Hamburger Hamburger Em linha Rita Em linha Rita Velho Velho Gato Gato Pescoço Pescoço Chapéu 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 Encontro Encontro Futebol 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 Alta 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 Desculpa 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 Fazenda 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 Bebida 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 Plantar 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 Haja Aja 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 Vent 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 Dormir 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Enfermaira 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 Alta Alta Desculpa Desculpa Fazenda Fazenda Bebida Bebida Plantar Plantar Haja Haja Dente Dente Dormir Dormir Por aí Por aí Enfermeira Enfermeira Hora 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 Isto 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 Darf 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 Esvaziar 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 Último 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 Acontecer 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 Mil 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 Fita 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 Ler 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 Hora Hora Isto Garfo Garfo Menina Menina Esvaziar Esvaziar Último Último Acontecer Acontecer Mil Mil Fita Fita Ler 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 Deslizar 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 Caso 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 Escova 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 Árvora Árvora Árvore Árvore Calendário 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 Suéter 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 Fora 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 Gis 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 Abril 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 Conhecer 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 Deslizar Deslizar Caso 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 Escova Escova Árvore Árvore Calendário Calendário Suéter Suéter Fora Fora. Gis. Gis. Abrir. Abrir. Conhecer. Conhecer. Até. 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 De outros. De outros. De outros. De outros. problema corredor corredor bastão 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 comprar 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 doce 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 ovum 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 sopa 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 juntos 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 até até de outros de outros problema 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 corredor corredor bastão 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 comprar 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 doce doce ovum 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 sopa 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 juntos 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 errada 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 olho Olho Arquiriz 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 Deixei Prática 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 Gentil 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 Choro 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 Estação Metro 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 Errado Errado Olho Olho Arquiriz Arquiriz Deixei 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 Prática 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 Tufon Tufon Gentil 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 Choro 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 Estação 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 Metro Metro Mentre Melhor Mentre Sultrade 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 pressa, 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 aprender, 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 aprender. colega de classe, mentaiga, 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 mentaiga. colega, restaurante, restaurante, restaurante. Alunce 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 Norte Polvisão 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 Solterar Solterar Pressa Pressa Aprender Aprender Colega de classe Colega de classe Manteiga Manteiga Restaurante Restaurante Alunce Alunce Jovem Jovem Norte Norte Televisão Televisão Cruz 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 Briante 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 Navio 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 Grama 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 Ocupado 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro, para dentro, cansado, 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 rapidez, rapidez. Rapidez, rapidez, louco, 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 amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Cruz, cruz. Brillante, brillante. Navio, navio. Grama, grama. Ocupado, ocupado. Para dentro, para dentro, para dentro, cansado, 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 rapidez, rapidez. Louco, louco. Amanhã, amanhã. Class. 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 Onze. 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 Clases. Frequentemente Esperar 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 Repetir 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 Veja 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 Escalar 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 Alto Alto Classe Classe Onze 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 Viver Viver Mate Mate Frequent Frequentemente 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 Esperar 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 Repetir Repetir Veja Veja Escalar Escalar Alto Alto Cortina 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 Nariz 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 Apagador 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 Naquela 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 Vermelho 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 Nuvem 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 Caminhão 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 Vento 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 Violino 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 Mangueira 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 Cortina Cortina Nariz Nariz Apagador Apagador Naquela Naquela Vermelho Vermelho Nuvem Nuvem Caminhão 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 Vento 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 Violino 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 Mangueira 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 Moeda 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 Fim 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 Nome 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 Temporada Temporada Boço 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 Piscina 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 Patim 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 Não 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 Mueva Mueva Tênis Tênis Fim Fim Buraco Buraco Nome Nome Temporada 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 Bolso Bolso Piscina Piscina Patim Patim Não Não Verde 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 Vender 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 Blitz 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 Paz 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 Preenchir 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 Quer 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 Dizer 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Leite 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 Pin 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 Verde 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 Vender Vender Bilhete 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 Paz 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 Preenchir Preenchir Quer Quer Dizer Dizer Jardins Lógico Jardins Lógico Leite Pino Pino Costumeiro 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 Vidro 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 Excitar Meio 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 Pesado 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 Mês 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 Costoneiro Costoneiro Vidro Vidro Responda Responda Negrau Negrau Táxi Táxi Topo 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 Excitar Excitar Meio Meio Pesado 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 Mês Mês Cadeira 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 POSTAR LUVÀ 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 Exemplo Exemplo Cassete 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 Fraco 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 Urso 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 Régua 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 Cadeira Cadeira Ouvir Ouvir Postar 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 Luva 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 Ensinar Ensinar Exemplo 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 Cacete Cacete Fraco Fraco Urso 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 Régua 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 Fogo 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 Cobertura 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 Azul 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 Desperdício 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 Mesmo 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 Quente 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 Casaco 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 Era 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 Ótimo 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 Flor 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 Fogo Fogo Cobertura Cobertura Azul Azul Desperdício Desperdício Mesmo 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 Quente 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 Casaco Casaco Era 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 Ótimo Ótimo Flor Flor Lembrar 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 Saltar 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 Farma 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 Cega 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 Seco 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Gravata 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 Apreciar 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 Mosca Lembrar Saltar Forma Segue Segue Seco Seco Cópia de Cópia de Gravata Gravata Apreciar 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 Presente Presente Mosca Mosca Pinho 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 Ocultar 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 Retorna 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 Portão 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 Mer 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 Página 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 Qual 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Paz 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 Mulher 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 Pinho Pinho Ocultar Ocultar Retorna Retorna Portão Portão Mer Mer Página Página P medida Página Página Qual Com licença Com licença Paz Paz Mulher Mulher Pão 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 Genela 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 Porta 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 Cão 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 Construir 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 Álbum 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 Tocar 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 Carta 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 Triste 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 Pão Pão Genela Porta Porta Cão Cão Construir Construir Álbum Álbum Tocar Tocar Carta Carta Outono Outono Triste Triste Empurrar 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 Morrer 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 senhor 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 ponto 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 tiro 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 nadar 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 vela vela mesa 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 obrigado 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 dolar Dólar 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 Empurrar Empurrar Morrer Morrer Senhor Senhor Ponto Ponto Tiro Tiro Nadar Nadar Vela Vela Mesa Mesa Obrigado Obrigado Dólar Dólar Ver 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 Banho 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 Sim 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 Ônibus 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 Batata 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 Apartamento 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 Volta 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 Só 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 Conversa 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 Balanço 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 Ver Ver Banho Banho Sim 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 Ónibus 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 Batata Batata Apartamento 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 Volta 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 Só 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 Conversa 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 Balanço 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 Puxar 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 Prata 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 Rio 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 Table Carne 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 Nomers Contar 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 Questão 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 Novamente 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 Primavera 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 Maravilha 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 Virar 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 Puxar Puxar Prata 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 Rio Rio Carne Carne Contar 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 Questão 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 Novamente 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 Primavera 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 A CIDADE NO BRASIL